... ... Professor, e a senhora? Não, ele vai, ele vai ficar pisando. Viu? Não faltou meu café. Olha lá, só dá uma fia de água mineral. Tem uma fia de água mineral. Pela Regra em pó que eu mantenhamos. Não há pouco, eu não falo bem. Fim no chão. Estou fechando. Fim no chão. Máximo, me conta um pouco da história desse centro aqui de vocês, do Careca Camaradas. A Casa Cultural do Careca Camaradas surgiu em homenagem ao meu avô. Quando meu avô faleceu, nós iniciamos um trabalho lá na Banca de Revista, que era um espaço em Vaz do Santos. Quando foi em 2003, nós criamos aqui uma grande ideia que nós tivemos, que foi homenagear meu avô e todos os camaradas que com ele lucrou para a sala de junta igualitária. E aí a gente fez exatamente uma homenagem a ele, arrecadamos quase 7 mil gibis, esse gibis da ciência de acesso à leitura, e hoje nós trabalhamos também com qualificação profissional, com a terapia ocupacional, como é exemplo, curso de informática básica, a passada, avançada, peitura de tecido, biscuit, artesanato, manicure, cabeleireiro, enfim, diversos cursos, e além das atividades culturais, como o meu gado, o chuprão, o churinho, e outras atividades que nós podemos encaminhar para a sociedade como a colocar à disposição de todos. Como também agora nós indicamos também benefícios da nossa comunidade, as exemplas da educação que nós tivemos no plano de vetor. Obrigado.